Olá pessoal, Leão Pereira. Hoje eu vou passar uma dica. Primeiramente, pessoal, antes de apresentar os resultados, eu estou aqui com o MyFxBook do RoboRusso. RoboRusso para a proteção dos robôs, aquela coisa toda, nós temos uma parceria interessante. Porém, o que acontece? Eu parei de até divulgar esse robô, porque se eu não tenho resultado na minha conta real, o que eu vou passar para as outras pessoas? Aí eu fui, olha o MyFxBook do cara, 321, 8% ao dia, entendeu? Então, assim, quanto que é isso aqui? 321%? É uma coisa sem lógica. 1.153% ao mês, o robô russo. Olha o MyFxBook do cara. Aí você tem aqui, ele tinha outros anos, aí parece que a conta quebrou na questão da alavancagem lá, aquela coisa toda, aí voltou de novo em 2018, 740%, 3.000%, 1.047 mil, 47%. Aí o que acontece? Eu mandei um e-mail para o cara, né? Mandei um e-mail para ele, falei ao parceiro, esse robô seu, ele dá um lucro gigantesco e nas outras contas ele fica mantendo a posição aberta, se você deixar ele quebra as contas. Eu até falei com ele, olha, eu parei e desliguei todos os robôs, o pessoal que comprou também desligou, então o que acontece? É complicado, né? Você vê um resultado e depois o robô não vê, porque na verdade eu sou operador de forex, eu também procuro a cada dia um robô melhor, entendeu? Então a gente está sempre operando aí, trocando informação, eu compro robô, vendo, faço curso, vendo que a gente está no mercado aí, né? Troco, entrego robô de graça para as pessoas, nós estamos envolvidos no mercado, focados nisso. Aí ele foi, deu a resposta dele, eu perguntei para ele, né? Aí ele falou assim, ó, que as contas, elas precisam ser verificadas, é lógico, né? Aí ele diz assim, existe muitas razões para isso acontecer. Claro, o forex é altamente complexo, né? Quem acha que o forex é simples é, não conhece o mercado. Aí ele disse, primeiro de tudo, há um rali de moeda muito grande para os procedimentos de Brexit, não sei o que é isso que ele escreveu aqui. Assim por adiante. Então, ele dizia que em setembro e outubro teve uma influência muito grande isso que aconteceu no mercado aí, que o mercado agitou muito. Aí ele diz assim, com minha própria conta de negociação, eu tenho que verificar as notícias o tempo todo. Então, quer dizer, você como robô, que você tem que verificar o tempo todo a notícia, aí não tem jeito aí, como é que você vai fazer, né? E a pessoa todo o tempo você tem que ficar olhando a notícia e operando com o robô? Ele fala isso, que o dele mesmo tem que verificar todo o tempo. E não dá para negociar durante aqueles comícios que aparecem, aquela coisa toda. Mas não adianta, porque se o robô tiver comprado ou vendido, quando sai notícia, ele já está com a posição ali no mercado, quando sai notícia vai subir, vai cair, vai contra o robô. Então, não vai influenciar em nada se ele está ligado ou não. Está entendendo? Então, o que acontece? Se eu estou comprado, o robô cai, aquela coisa toda, o robô vai estar preso na posição. Então, isso aí não faz muito sentido, não. Aí ele diz assim, como exemplo, novembro, eu tenho uma conta nova que deu lucros, o que pode cobrir algumas despesas, né? Então, ele está falando aqui que tem uma conta nova que deu lucro e certamente aos outros dele, ele deu pau, porque ele está falando que cobriu as despesas com a conta nova que ele tinha. Então, é isso, ganha em uma, perde em outra. Segundo os corretores, ele está falando que também que os corretores precisam ser verificados, questão de derrapagem, alavancagem, spread. Aí ele diz que procurou a conta de um comprador de lá que foi iniciada no mesmo tempo e teve um lucro enorme. Um outro cliente deu lucro menor. Então, ele fala que isso é devido às cotações diferentes, despesas, tudo o que tem envolvido aí. Então, na verdade, falou, 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 mas não deu muita coisa não, né? Então, o que acontece? Olha o lucro do robô do cara dá, gente. Com um downdown de 3.19. Isso não tem lógico, isso não. Isso tem uma coisa errada nisso aí. Entendeu? Eu passei, nós usamos esse robô, eu até parei e desliguei esse robô porque ele mantinha muito a posição aberta, aquela coisa toda. Então, não tem lógico isso não. Está entendendo como é que funcionam as coisas? Olha esse robô meu, olha. Vou mostrar aqui a questão da alavancagem. Essa conta eu estou com 4.04, já estava quase dobrando a conta. Aí, no dia de hoje, 25 de prejuízo. Vou mostrar o que aconteceu aqui. Olha, ela fechou devido à alavancagem, quando chega, pelo menos na FBS, quando chega abaixo de 20%, ele começa a fechar. E eu, por um descuido, eu uso várias alavancagens. Nessa conta, eu tinha colocado 1 por 50. E esqueci. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele levou e fechou, pegou todo o meu lucro. A conta está no lucro ainda, mas olha, ele chupou todo o lucro que eu tinha na conta. Olha, fechou esse lote grande aqui. Olha o que acontece. O sujeito, quando ele compra, ele só olha o lucro. Então, o robô é lucrativo? É, eu tenho robô super lucrativo. Mas isso aqui, quando acontece, preste atenção, estava no H4, só descendo, 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 descendo o tempo todo. E o robô vendendo, depois o robô vem, começa a subir, o mercado começa a subir e ele continua. Aí, o que você pensa? Puxa vida, mas ele vai cair muito mais. Por quê? Fez o pullback aqui no H4 e vai descer. Daqui a pouco, o mercado voa lá para cima. Aí, o que acontece? Eu tinha um lote maior. Esse robô asiático, você pode colocar a configuração dentro dele, tipo 1%. Ele estava com 10%. Aí, ele abriu o lote um pouco maior. Aí, ficou. Só que eu acredito, o mercado vai voltar. Ele vai bater aqui no topo e vai voltar. Acredito que o que volte. Mas, o que ele fez? Ele pegou e fechou minhas posições. Está me dando quase 800 de prejuízo aqui. Então, a conta que eu já estava com um lucro grande nela, ele limpou tudo e agora a conta está só com 183. Por quê? E eu não olhei para a alavancagem. A alavancagem, é necessário que você olhe dois pontos. É a alavancagem muito alta. A alavancagem que você tem uma alavancagem muito grande, por exemplo. Tem corretor que dá 1 por 1.000, 1 por 2.000. A alavancagem muito alta. Ele vai abrindo lotes gigantescos. E você tem que ter dinheiro para segurar isso. Senão, ele quebra a sua conta. Agora, a alavancagem baixa também tem um problema. Se você deixar o mercado abrindo, 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 uma hora ele vai fechar. Então, por isso que eu sempre falo. Se você quer operar de forma conservadora e nunca quebrar uma conta, mantenha 10% em aberto. A não ser que a alavancagem sua seja mais alta, né? Então, por exemplo, no dia de hoje, 18,32. Essa conta que deu 18 no dia de hoje, eu estou com 527 lucro. Certo? 527. Então, está tranquilo. Uma conta de 2.000, de pouco mais de 2.000, eu estou com 187 em aberto. Então, está super tranquilo. Entendeu? Super tranquilo. Eu não vou deixar passar disso. Porque essa é uma conta conservadora. Eu tenho conta menos agressiva. Essa é uma conservadora. Então, quando passar, o que eu faço? Eu vou desligo. Olha esse caso aqui. Eu estou com 210 só no dia de hoje. 210 de lucro só no dia de hoje. É uma conta que tem lógica. Lógico que você vê que ela é agressiva, né? 210 num dia. Olha aqui. 867 de lucro. Então, ela está com 483 em aberto. Está dando para ver? Olha, 483, 442 em aberto. O que eu fiz? Desliguei o robô. Entendeu? Desliguei o robô para esperar o mercado voltar. Ah, tá. Poxa, eu já estou com... Eu já estou com o dia aqui. Estou com o dia 810 de lucro. Essa outra conta, lucro zero. Está vendo? Lucro zero. É uma conta agressiva também. Lucro zero. Essa conta é aquela que eu estou com uma Fxbook que já deu 120%. Essa conta aqui, olha. Olha aqui. Olha o que ele me fez no mês, olha. Estava no lucro. 1,24, 8,06. Caiu 4,19 esse mês. Ele fechou a alavancada e foi fechou. Olha essa conta aqui. Estou com 120% de lucro nessa conta. 120%. 37% ao mês, 1% ao dia. Drawdown data alta, 52%. Ó, 55,48, 28 e 10. Aqui já alcancei 10. O que eu fiz? Estou com mais de 3 mil em aberto. O que eu faço? Não tive nada de lucro não nesse mês. Nesse dia, no dia de hoje. Nada de lucro. Essa conta já me deu 2.408 de lucro. O que eu fiz? Para aí a negociação. Entendeu? Mesma coisa. Ó. O Euro GBP. Vem caindo, caindo, caindo. Se você tem um robô de grid, ele vai entrando, vendendo, 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 vendendo. Daqui a pouco, o mercado volta e ele vai ficando negativo. Então, é o mercado, não é isso? Agora, outra conta aqui. Essa conta é do robô do cara lá, do asiático lá. Que eu comprei dele, ele me mandou e eu estou testando ainda. Ele disse que dava 60%, mas não deu ainda não. Ó, 178 no dia de hoje. Vamos ver quanto que essa conta já deu. Essa conta é demo, tá, pessoal? Demo. É demonstrativo. Demonstrativo. Eu já coloquei ele em conta real também. Ele está rodando em conta real. 1243. Se eu for lá no MyFXBook, dessa conta, ele diz que dá 60%. Só que, lógico, que eu reduzi, né? Ele, você aumenta e acelera o robô. Eu diminuí, porque estava mantendo muita coisa em aberto. Olha, ele já me deu 36% de lucro em menos de um mês. Olha aqui a conta. A conta foi aberta dia, dia, iniciou, né? Dia 3. Não, não. 3 de novembro. No início do mês. Na verdade foi dia 9, né? Aí o que acontece? Nós estamos aqui no dia 18, 19. E ela já me deu 36,17%. 40% de lucro absoluto. 1,95% ao dia. Mas, como eu te falei, ele tem uma grande vantagem. Você informa dentro dele, tipo 1%, 2% no par que você quer. Então, isso acaba sendo muito bom que você deixa o robô operar mais acelerado ou menos acelerado. Mas a conta está aí. Vamos ver se ele vai dar os 60% ao mês. Mas não dá, não, né? Vamos ver o que ele vai dar aí. Esse é o robô caro lá de mil dólares lá do cara. É, mas ele é bom, viu? Essa outra conta aqui que eu falei, né? Que eu falei que deu problema. No mini índice, meta batida, operação manual. O mercado ele vem caindo, caindo, caindo. Então, deu para pegar aí alguns pontinhos aí. Então, ele... Depois ele foi subindo. Aí ficou aquele jeito chato. Sobe, desce, sobe. Aquela murrinha. Aqui não. Aqui ele já começou a subir de novo, né? Mas aí, meta batida, 390 reais entrando com 10 contratos. Tudo bonitinho aí. Então, pessoal. Segue essa dica. O problema do Forex somos nós, operadores do mercado. O problema do Forex sou eu. O que que acontece? Se eu seguir a risca regra e manter 10% aqui em aberto, esperar, desligar o robô quando precisa, entendeu? Ficar satisfeito com 10% ao mês, 15% ao mês, eu vou embora. Eu não quebro conta. Entendeu? Seguindo essa regra. Como, por exemplo, essa conta que eu desliguei. Ela já deu 10%. Agora, eu posso manter desligado o mês inteiro, né? O mês inteiro para voltar. O mercado vai voltar antes. Mas, eu posso manter. Então, se eu tiver disciplina, eu seguro e vou embora, ó. Então, quer dizer, uma conta com 527 de lucro. 173% em aberto. Então, eu vou esperar. Certo? E vou ficar de olho, ó. Aqui naquela questão que eu falei aqui. Margem liberada, 373%. Quando estiver chegando perto de 20%, ele vai fechar. Ele vai fechar todas as posições. Então, você tem que ficar de olho nisso. Se você acompanha sempre o mercado, você pode deixar a alavancagem bem alta. Porque aí ele vai abrindo aquela coisa toda, né? E se você tiver um pouco de dinheiro para ir colocando, mantendo o robô. Entendeu? Agora, a alavancagem baixa, ele vai ficando mais moderadinho também. Mas aí você tem que controlar para ele não abrir muito. Depois fechar tudo. Tudo automático aí. Você acaba levando um prejuízo aí. Então, se você for devagar no Forex, um robozinho bonitinho, devagarinho, com toda a paciência, ele vai dar isso. Não é assim? Você planta um... Não tem como você plantar aí um pé de maçã e no dia seguinte você colher o fruto. Você tem que ter paciência. Você vai esperar crescer. Não é assim? Melhor que a do Forex é a mesma coisa. Ah, não. Já vou meter... Quanto que eu vou ganhar? Já vou meter mil dólares aí e já quero ganhar. Entendeu? 100 dólares por mês, 200 dólares por mês. É assim que o pessoal quer. É a visão de mercado, de renda variável. Então, é por isso que todo mundo entra, quebra, te xinga, fala que o robô não vale nada. Porque o cara fez um curso com alguém aí que o mercado é super fácil. Que você pode pegar... Tipo, se você pegar 200 pontos, você ganha tanto por dia. É lógico. Entre falar que pegou 200 pontos e pegar os 200 pontos, tem uma diferença muito grande. Não é assim? Ah, eu e o meu time, eu vou jogar com o Barcelona e vou meter 5 a 0. É falar até para pagar e fala. Mas ir lá e fazer é diferente. Então, na teoria, é muito fácil. Não, é só você ir lá, marca o zagueiro, tal, tal, tal. Pegar o falso, faz três gols lá, não sei o que. E desenhar uma estratégia e pronto. Muito simples isso aí. Simplesmente falar isso. Mas agora, vai na prática para você ver como é que funcionam as coisas. O mercado é altamente agressivo. Todo robô sofre muito com notícia e reversão de mercado. Não tem jeito. Todo robô. A não ser que você coloque, por exemplo, o Titã, o Robotron, ele já abre e fecha naquele dia. E ele vai te dar 10% ao mês. Não vai te dar mais que isso, não. 10, 15% no máximo. Mas essa grande vantagem desse tipo de robô, que é o Robô Sculper. Entendeu? Agora, o robô que é muito lucrativo, tem esse problema. Ou ele quebra sua conta ou vai deixando o conto em aberto. Agora, se você pega um robô que quer dar 100% ao mês de martingueio aí, aí sua conta já era. Você dobra a conta e ela quebra. Outro dia, um amigo meu, eu perguntei para ele, e aí a conta sua lá? O pessoal até fome, a conta quebra. Não aguenta não, pessoal. Não tem jeito. O mercado, ele é altamente agressivo. Mas se você achar um robôzinho bonitinho aí, coloca ele. Deixa ele trabalhar legalzinho aí. Sem pressa de ganhar. Entendeu? Eu tenho cliente que fala comigo, que fica me apertando para colocar o robô na conta do cara. Poxa, o cara... Daqui a pouco a conta do cara quebra, o cara fica bravo. O que eu posso fazer? Eu já estou falando assim. Ah, quer que eu bote? Eu tenho um robô ótimo aqui. Vou colocar na sua conta demo lá. Você vê, depois você bota na real. Estou fazendo assim agora. Eu não tenho como gerenciar o robô de ninguém, não. Eu não gerencio nem o meu direito. Como é que eu vou gerenciar o robô? Estive viajando aí e tal. Agora cheguei. Ficou parado a minha conta. Como é que eu vou gerenciar? Agora não. Eu não tenho condição de gerenciar, não. Agora, siga a regra. 10 porcinha tem aberto. Passou o dia. Desliga o robô. Espera o mercado voltar. Veja se está na direção de área. Por exemplo, aqui, olha. Ele está subindo no M5. O H1. Está subindo quente no Euro SD. Mas, olha. Então, você pode ver que ele vem de uma tendência de baixo. Vai subindo, subindo. Depois desce. Vamos diminuir aqui. Então, procure não entrar contra essas tendências diárias, que elas são ruins. Ele está subindo aqui. Mas, daqui a pouco, ele vai tocar aqui e vai descer de novo. A não ser que aconteça algo extraordinário aí, né? Está vendo? Até aqui no semanal. Está mostrando que vai descer um pouco. O mensal. Mesma coisa. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Pode me mandar um e-mail. Tire dúvida. Corretora. Depende do seu capital que você vai operar. Depende do... Tem corretora que tem spread muito baixo. Ah, deixa eu mostrar um... Deixa eu mostrar para vocês aqui... Algo interessante aqui. Tem que ver? Olha. Só um minuto. Porque a corretora... A corretora mais barata que eu conheço é a IC. A C-Makers. É Market. Makers. Nem que fala. Não sei como é que fala. É a IC. Ela é muito boa. Deixa eu procurar aqui e ver. Ela é muito boa. Ela tem... O spread dela é muito baixo. É a menor que eu conheço. Não conheci nenhuma até hoje que... Que tenha... Esse spread. Mas, ó. Olha para você ver o problema dessa corretora. Não. Não é essa aqui, não. Deixa eu pegar aqui. Quer ver? E eu fico indignado, pessoal. Indignado. Essa corretora não aceita operar com o robô, não. O robô começa lá com muita frequência lá. Ele... Eles te mandam um aviso, ó. Hiperatividade. Fico... P da vida com isso. Eu tinha um cliente que tinha mais de 100 mil dólares na conta lá. Consegui o cliente com o mau custo. Botei na conta, nessa porcaria de corretora. Até briguei com o gerente dessa corretora aqui. Essa porcaria dessa corretora lá. Começou por bloquear o robô do cara. O robô do cara é bloquear a conta do cara. O cara foi tirando o dinheiro todo lá e sumiu no mapa. Entendeu? Tava dando uma comissão boa pra mim. Tava ajudando o cara e tal. Configurei um robôzinho legalzinho pra ele lá. Olha que sem vergonhice. Então, essa corretora é ordinária nesse aspecto. Ela é muito barata pra trabalhar. Olha. Mas ela não aguenta robô. Não aguenta. A não ser que um robôzinho faz poucas operações. Tiver um robô, igual aquele robô asiático lá, o robô russo, que vai dando as operações, ele não aguenta. É uma porcaria. Entendeu? Então, hoje eu já tô pegando o pessoal, já botando na FBS já. A FBS é uma corretora que te dá bônus. O retorno é fácil, rápido. Não é a mais barata, mas também não é a mais cara. Você pega um bônus aí que acaba te dando alguma coisa aí. Não tô gostando muito de trabalhar com a FBS. Muito mesmo. Entendeu? Essa corretora já tinha problema pra sacar o dinheiro. Já tinha problema pra sacar o dinheiro. Já perdia o cliente fera dessa corretora. E fica essa murrinha aí, falando de robô. A FX Pro é boa também. Mas mesma coisa. Já tive problema com robô. A FBS até agora, meu filho. O robô roda milhão lá. Ninguém reclama de nada. Pô. É fogo, né? Você envia dinheiro. Tira dinheiro fácil. Não tem burocracia com isso. Então, beleza, pessoal. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau. 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 Obrigado.